Sempre fui o protagonista, o principal, sempre ativo na pista Imprevisível, você não entendeu? Diga pra mim os motivos de ser melhor que eu Não tem, o melhor sempre serei Então se ajoelhe perante ao seu bem Tento de campo, eu só faço show Ao mesmo tempo que respiro, foi marcado o gol 28 metros, tô com a bola, mano, acabou Quem será que marcou esse gol? É óbvio, foi o barulho Porque eu sou agressivo de você Chute lá da casa do caralho, que nem o goleiro espera E cinto de pantera, eu acho que não Essa é minha selva, eu sou o rei, aqui tô mais pra ler Pode vir com seu time, de mim você não vai Sou seu fim, faça assim, a maior é a melhor Não tô ligada pra alguém tentar, sem muito perto de mim você não pode ganhar Eu vou mostrar o que tornei, porque eles chamam de rei Pisem no campo de dar pra mim, Isaac você nunca será melhor do que eu É um insulto, me chama pra um xizu assim Você foi humilhado em sua chance de verdade Nunca você irá me superar Sabe o que muda? Toda minha fome te chocar Nunca irá me parar, porque eu sou o melhor Cinco mil dias de um homem só É engraçado vocês olharem pra mim e pensar que perdi E pensa que eu perdi Já disse que eu sou o protagonista dessa porra Sabe, eu vou parar, esse merda doer Despertar a fera, vou sentar na carregadora Desespero e dilacera, o monstro me espera Acho como uma bandeira, verás como uma quimera Passem por todos vocês sozinhos mudando a tabela Não me peçam calma Condiciona apenas esporte É uma dor, eu queria viver a morte Mas paparou, yeah, para paparou, yeah É melhor temerem porque o monstro chegou Mas quando vocês não vão me deter Sou o teu operante, a mão que é seu Quando eu sou o barul, barul, barul Além disso o rei, monstro, monstro, monstro A mágica é maravilhosa, e seus agnando invalou O monstro rei, Guaro Analisando e observando Todos são as minhas presas Rei no comando, monstro despertando Arrancarem suas cabeças Enquanto vocês estavam jogando, eu tava puto Perdendo o bolado pra vocês, isso é um insulto Fome do raivoso com a intenção obstinada Eu prometo que minhas presas todas serão devoradas Tudo para chegar ao meu momento A qual me alimento de toda minha casa Se o futebol é tão meticuloso, o meu agressivo E por isso você perde com a minha raça Com uma irregularidade incontrolável Força e velocidade tão imparável Comigo dentro do jogo você perde a paz Então deixe eu ter fora ainda mais Isso foi nem o número 1 do violão Mas cada dia de todos foi só o mais horror Luta pro rei da cadeia alimentar Artilheiro poderoso nunca foi me superar Vocês são todos fracos e só jogam na emoção Eu jogo porque eu amo toda essa sensação Um dia eu tava contigo, me cava com o pé no chão Inimigos são peixinhos no mar desse tubarão É muito fácil vocês olharem pra mim E pensa que perdi, e pensa que perdi Esse pé de ferocidade é qual demonstra Tá, tá, tá saindo, tá já o humor Despertar a fera, você tá na guerra agora Desespera e te lacera, o monstro não espera Acho como uma bandeira, feroz como uma quimera Mas se por todos vocês sozinhos mudando a tabela Não me peça calma Não funciona apenas esporte Entre a vida e a morte Parapaparou, yeah, parapaparou, yeah É melhor temer porque o nosso chegou Mas quando vocês não vão me deter Sou o teu perante abogaceu Quando eu sou barul, barul, barul Além de doer, mostrou, mostrou, mostrou Mas de sua labia, os arijos aqui não tem valor O monstro, o rei do aro